Será que a melhor jogadora do mundo é boa no Fifa? Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje com o review de Lieke Mertens, essa holandesa que foi considerada a melhor jogadora de futebol no ano de 2017, na temporada passada. Ela e Cristiano Ronaldo, os melhores atletas de futebol do mundo. Se vocês quiserem conferir os dribles dela na vida real, como ela joga, eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado no topo para vocês assistirem. Clica aí que vale a pena. Mas vamos saber dos stats dela no Fifa? Ela tem a especialidade de dribladora e como característica, firula e driblador técnico. Quem assistiu aí esse vídeo que eu disponibilizei ou quem assisti vai ver que realmente dribla demais. Ela tem frieza 8x9, posição de ataque 8x7, visão 8x8, 8x4 de agilidade, 8x2 de equilíbrio e o último atributo ali que é monstruoso é 8x8 de reação. Ela não é muito rápida, né? Apenas 80 de pique e 7x6 de aceleração. 8x9 de controle de bola, 90 de dribles, 85 de finalização, 8x6 de chute de longe, 8x5 de passe curto. Ela é bem completa. Ela joga como ponta esquerda ou meia ofensiva. Reparem ali na perna ruim, 4 estrelas de perna ruim e 5 estrelas de drible. Ela é uma dibradora. Tá, mas em game, ela é boa? Sim, ela é uma jogadora muito leve, muito ágil. É tranquila de conseguir fazer muitos dribles com ela. Ela tem um drible realmente muito bom. Passe também muito bom. O grande problema é a velocidade. Eu não sei se ela é a melhor jogadora aí do FIFA. Eu acredito que a Marta seja muito melhor, porque tem mais velocidade e também 5 estrelas de drible. Mas a Lieke Mertens é sim muito boa. Ela se destaca. Ela consegue vencer com facilidade até uma marcação. É melhor de jogar com ela sendo meio ofensiva do que ponta esquerda, porque ela não tem tanta velocidade nem força física. O chute dela é muito bom. Ela tem uma paulada. Na maioria das vezes, ela acerta o gol e afunda a goleira. Como ela tem 5 estrelas de drible, dá pra fazer aí algumas jogadas bonitas com ela. Porém, na vida real, eu acho que ela joga muito melhor do que no FIFA. Na vida real, ela parece ser mais ágil e ter mais drible. Mas, no FIFA, é sim uma jogadora bastante apelona. Para mais curiosidades sobre o FIFA 18, se inscreve no canal. Tamo junto! Tchau, tchau! Me, while you combine, you'll waste life on me